Uma vez uma menina, Liana, que se apaixonou por José. Roberta entregou seu coração a Paulo. Não é nada disso. Aqui, Liana ama Roberta e elas moram juntas há três anos. José mora com Paulo há seis. Na minha família, meus pais ficaram super preocupados. Já me envolveram com droga, já pensavam que eu estava me drogando, que eu estava num mundo de promiscuidade e ficaram assim assustadíssimos. Para minha mãe, eu logo, porque eu sempre tive mais intimidade, eu contei para ela com 15 anos. A resposta dela foi ótima. Ela disse, não, você está falando isso só para me agredir, meu filho. Isso é mentira. Eu tinha, acho que uns 17 anos, 18, 17 anos e minha mãe se sentiu muito culpada. Minha mãe ficou nessa. Quando ela ficou sabendo, eu cheguei em casa, ela estava de frente para a janela, assim, meditando. E quando eu cheguei para conversar com ela, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, o que você quer, sabe? O que você queria que eu não fiz e tal. Tenho dentro de mim que eu não estou fazendo nada de errado. Eu tenho o direito de amar, né? E escolher quem eu quero amar. Não tem nada de errado ser gay. E eu não vou mais me negar ser o que eu sou. Eu vou ser o que eu sou e não quero saber de mais nada. Demorou um pouco até eu tomar coragem, mas foi esse momento quando eu tinha uns 16, 17 anos que eu falei, não, essa é a minha orientação sexual e eu não tenho o que fazer. Ele era o mesmo filho, a mesma pessoa. Ele não tinha mudado em nada, né? Continuava sendo aquela pessoa que eu amava tanto, né? E aí eu falei, por que fazer esse... Eu vou acabar com essa nossa união por conta de um preconceito? Todo dia a gente sai para trabalhar. O filho da Roberta, o Guilherme, ele vai para a escola, ele tem os amigos dele, a gente... Tudo é igual. Eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó, ela tem, a gente participa dos aniversários, tudo a gente faz igual, sabe? A única diferença é como a gente se relaciona sexualmente, porque o resto todo, andar de mão dada, beijar na boca, todo mundo faz igual. Eu gostaria que as mães tivessem a tranquilidade, a paz e a união na família que eu tenho. Eu gostaria que todas as mães tivessem, que é muito gostoso. Se ele tiver uma fortaleza dentro de casa, a batalha na rua é tranquila. Para ele se amar, de qualquer maneira, de qualquer maneira, já não vale a pena. De qualquer maneira, já não vale a pena.